Duas boas notícias de grana pingando na conta do Palmeiras, patrocinador on fire, a gente não pode esquecer de falar, moiou pro Gabigol, e também será que o Dudu pode pintar no Fluminense? Eita, o cara tá na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá meu irmão, vem comigo? Então roda a vinheta! Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe porcada, como vocês estão rapaziada? Eu tô muito bem, obrigado por ter chegado ao Jornal Alviverde rapaziada, onde eu chego com a notícia, com a info, você chega com o seu like e a sua inscrição. Todo esse vídeo tem o patrocínio da Estrela Bet, uma casa muito segura que eu trago pra vocês, que dá total certeza que você recebe sua grana. Na Estrela você tem um palpite gratuito e também 500 em bônus. Hoje já tem jogo, hoje já tem muita informação e amanhã tem o verdão, então não perde tempo e faz sua fezinha. Jogue com responsabilidade e é 18 mais. Bora pras infos? Vamos começar rapaziada, com uma notícia muito boa. A W Torre depositou a grana pro Palmeiras, referente a junho. Como todo mundo sabe, depois de 9 anos a W Torre começou a depositar o dinheiro que é gasto no mês anterior. Então vamos supor, o cara passou no estacionamento, teve evento, casamento, festa de criança, qualquer coisa, show, Jimi Hendrix, sei lá, quem pode tá tocando no Allianz Parque, então o Palmeiras vai ter uma fatia disso. E a W Torre depositou, rapaziada, uma grana boa, hein? 2.7 milhões nesse último mês. Já são 3 meses, o Palmeiras já acumulou 9 milhões de reais e foi o mês que mais depositou grana, hein rapaziada? A W Torre ainda deve pro Palmeiras 160 milhões. O Palmeiras já informou que deve 40 pra eles, que é questão de manutenção, uma coisa ou outra que acaba sendo por parte do Palmeiras. Como o Palmeiras não recebia, então também chutou o balde. Não recebo, também não vou pagar. E com isso, então está na justiça 120 milhões que devem ser resolvidos nos próximos meses. Então deve rolar uma questão de parcela, deve rolar uma questão de pagamento, deve rolar uma questão aí pra facilitar a vida da W Torres também. A W Torre ficou 9 anos sem pagar o Palmeiras. Praticamente isso daí foi pago quando estreou o estádio lá nos primeiros meses e depois parou. E depois de tantos presidentes que passaram pelo Palmeiras, a gente viu aí somente a Leila que hoje conseguiu resolver esse B.O. Muito bom, muito legal. Assim, eu digo isso que somente ela conseguiu resolver porque a gente não sabe como os outros presidentes estavam tratando esse assunto. Às vezes, ah, libera o estádio, paga lá na frente, sabe aquelas coisas? A gente não sabe. Politicagem, né gente? A gente entende como funciona. Mas aí o Palmeiras recebendo uma grande grana da W Torre. Pessoal, continuando aqui, a gente teve, então, a renovação da Puma. Ótima, ótima notícia. Puma renova com Palmeiras até 2028. O valor agora é de 50 milhões de reais anuais. Antes era 40, agora 50 milhões anuais. Também com metas de 10 milhões. Então, podendo chegar a 60 milhões de reais. Que hoje, com essa renovação, a partir do final do ano, não terá mais a exclusividade. Aquilo que a Puma só poderia ficar no Palmeiras no Brasil. A partir do ano que vem, começo do ano que vem, então a Puma pode aí fornecer para outros times. Que é o que deve acontecer com o Bahia, que hoje tem a SAF do Manchester City. A empresa City lá deles. Que é todas, todos os clubes, cities lá, eles têm conglomerado cities. Eles têm um patrocínio, a fornecedora da Puma. Então, a Puma deve ir para o Bahia conforme deve acontecer o ano que vem, né? Então aí, rapaziada, informação importante. Porque o Palmeiras, além de ter um aumento em questão de pagamentos, também continua com a fornecedora. Que muita gente gosta, muita gente não gosta. Eu, particularmente, não gosto. Mas é aquilo, né? Se tá do lado do Palmeiras, a gente apoia. Agora melhora a camisa, hein, Puma? Melhora a porcaria da camisa também. Te falo, tem uma camisa aqui, ó. Anos atrás. Camisa de 15 anos atrás. Que, cara, não tem uma linha solta. Essas camisas aqui, na primeira semana. Principalmente aqui na gola. Já tá solta. Já tem linha solta. Não é... Não sei se é porque eu uso muita camisa do Palmeiras. Que todo dia eu uso uma pra gravar, né? Então pode ser por isso. Mas não importa, né? Você paga 300 mango numa camisa. Tem camisa que é 500. Você paga 300 mango, o mínimo que você espera. Pra mim, 300 reais é camisa de grife, né, gente? Vamos falar a verdade. Pra mim, 300 conto é camisa de grife. Camisa barata é 100 conto. É 80. Aí, passou disso daí, já vira uma camisa cara. 150. Um valor alto. Agora, 369 e a camisa ainda solta a linha. Jesus amado, hein? É, é jogo duro. Vamos cair na informação agora do Dudu Dibris. Rapaziada, então hoje começou a noticiar que o Fluminense teria um interesse no jogador. Que foi consultar aí pra ver, né? Se o Dudu estaria liberado no mercado. E a resposta do empresário do Dudu continua a mesma. O jogador pretende continuar no Palmeiras pra melhorar seu futebol. E aí poder mudar principalmente a imagem que ele tá no Palmeiras. E voltar a ter aquela vida fácil que ele tinha antes de acertar com o Cruzeiro, né? Porque ele acertou. Ele deu a palavra dele e depois voltou atrás. Mas ele acertou com o Cruzeiro. Então, antes dele ter acertado com o Cruzeiro, o Dudu tinha uma vida fácil. Agora mudou tudo dentro do Palmeiras pro jogador. Então, o jogador ainda pretende permanecer no Palmeiras. E na minha opinião, e assim... É, opinião e boatos, né? O que dizem. Que Dudu fica até o final do ano. Esse ano aqui, esses próximos seis meses, é o seis meses do dia D pra ele. O momento que o Dudu vai ter que melhorar seu futebol. Se não, esquece. Porque no contrato dele tem metas e as metas dele são gigantes, né? Pode chegar até 600 mil reais dele jogando bola. Então, o Palmeiras ficou aí dez meses com ele lesionado. Continuou pagando o jogador normalmente, conforme tá no contrato. Não pode reclamar de nada que o Palmeiras fez. Agora, torcer pro senhor Dudu voltar a jogar bola, rapaziada. Moiou, hein? Moiou pro Gabigol. Então, o Kaz, que cuida da suspensão do jogador, acabou de notificar que o processo será reiniciado, porque o julgamento foi cancelado novamente. Olha que absurdo. Esse jogador aí também precisa se benzer, hein? O negócio tá embaçado pro lado dele. Então, é o seguinte. O Kaz iria julgar o Gabigol novamente, por aquele negócio do xixi lá, tal. Estaria atrapalhando, né? Aí, o negócio. Bom, o jogador viajou pra Suíça, chegou lá, foi avisado que não teria aí o julgamento, voltou pro Brasil, e ele está aí num processo que acaba sendo um efeito suspensivo. E com o julgamento reiniciando, o julgamento anulado, esse efeito suspensivo cai. O jogador não pode atuar. Antes que vocês comecem, olha lá, eu avisei, eu avisei, eu avisei, no contrato que o Palmeiras fez pro jogador, está lá escrito e informando que caso dê problema no processo, o jogador Palmeiras não vai ter nenhum problema. O Palmeiras não pagaria nada. O Palmeiras não ficaria pagando salário, se quisesse. Lembrando, sempre isso. O clube, ele pode optar por isso, não pagar o salário, caso o jogador esteja suspenso nesse período. Então, tá tudo certo do lado do Palmeiras. O Palmeiras se resguardou. Porque eu sei que vai vir gente aí, principalmente da área política do Palmeiras, que vai falar, olha lá, eu falei, eu avisei. Não sabe de nada. Ele não sabe de nada. Só quer falar pra ficar causando confusãozinha, sabe? Então, o Palmeiras, ele está resguardado enquanto a isso. A gente sabe que o Flamengo ia tentar uma nova proposta pro Gabigol, mas agora, né, não sei nem o que vai acontecer, cara. A manchete está no GE, está bem informado lá na área do Flamengo, bem explicadinho. E é uma negociação que a gente está muito ansioso pra acontecer logo. Então, o que que acontece? Caso a Flamengo vai se ferrar, porque não vai receber grana pelo jogador, que o Palmeiras não quer pagar. Aí o jogador já pensou, o jogador fica 3, 4 meses parado, assina com o Palmeiras em janeiro, tá lá no Palmeiras? Eita, ia ser engraçado, hein? Isso ia ser engraçado. Bom, demais é isso, rapaziada. A Gabigol suspenso novamente, volta a suspensão dele, que ele tinha aí um efeito suspensivo desde abril e estava jogando. Tamo junto, fiquem com Deus, um grande abraço, comenta aqui e avante palestra!